Fala pessoal, e aí tudo beleza? Eu sou o Richard. Se você não me conhece, tá chegando agora no canal, prazerzão. Se você já me conhece, bora que bora. Hoje vocês viram aí que deu na teira do Careca mostrar mais um vídeo de vendas. É, tem essa Kombi aí, essa Kombi realmente tá filé. Antes disso, queria falar com vocês o seguinte, agradecer a galera que tá compartilhando os vídeos aí. Tenho visto lá no Analytics, muita gente compartilhando nossos vídeos de venda. Eu fico muito agradecido, isso ajuda bastante e faz com que o vídeo chegue no comprador, chegue no comprador. Então se você conhecer alguém aí, compartilha. Vou ficar muito feliz. Um tempo atrás aí eu cometi uma injustiça com um amigo nosso que acompanha o canal, o Cristiano. Eu falei assim, é, vou por aí, compartilha, mas ninguém compartilha. Ele falou, não, eu compartilho. Até fiz um vídeo disso, dá uma olhada no card aí, ó. Vou deixar pra vocês. É, pô, o compartilhamento é super importante. A gente tem visto aí nos Analytics, né? E os Analytics também falam que muita gente, a maioria que assiste, não se inscreve. Então, se você puder se inscrever também, dá aquela moral pra nós aí, se inscreve que ajuda bastante. 70% da galera que assiste não se inscreve. Então, dá aquela moral, se inscreve aí. Pô, pra se inscrever não paga nada, igual eu falo. Vocês vão ver aí que o vídeo tá um pouquinho, é, é, baixo o áudio. Normal, porque o rapaz que mandou pra mim o vídeo, ele não é, não é um técnico, não é um profissional, né? Assim, então não tá muito acostumado. Ele gravou numa área externa, mas dá pra escutar. Eu escutei legal. Se você tiver alguma dificuldadezinha, vai pra um lugar mais calmo, põe um fonezinho de ouvido que você vai conseguir. Vocês vão ver que a gente dá um apanhado geral. A gente não consegue, é, mostrar tudo, evidentemente. Mas se você tiver alguma dúvida, telefone dele, tá aí no descritivo, aí embaixo tem o telefone dele. Beleza? E se você quiser mandar o teu equipamento recreativo pra gente fazer a venda aqui no canal, tá fácil. Só você entrar em contato comigo pelo Instagram que eu vou deixar aí agora pra vocês. Beleza? Entra em contato, a gente bate papo. Faça como ele, beleza? E se você comprar a Kombi Home dele, dá um alô pra ele lá que vem pelo canal. E se você também dá um alô pra gente, a gente vai ficar super feliz, super bacana. Vocês sabem que a gente ganha um cascaiozinho, né, com essa venda aí. Porque a gente tem todo um trabalho aqui do canal e o nosso canal do YouTube só ganha dinheiro com isso. Porque a monetizaçãozinha mesmo com os vídeos é muito pouquinho. Vai chorar? Então, pô, só por isso só, vocês viram aí a minha ladainha toda, né, cara? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, pra se inscrever no canal é de graça, não paga nada. Ativa o sininho, fica à vontade pra compartilhar, que ajuda pra caramba. E se vocês comentarem, vocês sabem. Eu respondo todo mundo, não deixo ninguém no vá. Então, chega de chorar, né, chega de blá blá blá, e solta lá a vinheta. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui na margem do Lago Paranuá, Porto Sol. Vamos falar a coisa mais linda. Esse é o nosso quintal de hoje. Eu vou fazer um vídeo mostrando a Kombi. Hoje, eu tô com a minha decisão de iniciar um projeto maior, mudar pra uma casa maior, né? E aí eu vou colocar a Kombi à venda. Vou mostrar pra vocês aí os detalhes, vou tentar lembrar de tudo. Assim, eu fiz muita coisa nela, é um carro que eu fiz com a intenção de ficar, e fiz com muito carinho e tudo, que era um carro que eu não tinha intenção nenhuma de desfazer. Mas, surgiu essa possibilidade aí de mudar pra um projeto maior, e aí eu resolvi vender. Vou tentar me lembrar de tudo. Ela é uma Kombi ano 2012, barra 13. Eu sou o segundo dono. Era um carro de locadora, antes nunca foi carro de serviço pesado. Então, quando eu comprei, já era um carro muito novo. Tudo que eu fiz foram melhorias a título de upgrade, né? Por exemplo, ela tá com um sistema de pivô da JC. Todo mundo sabe que a Kombi é manga de eixo, é meio complexo pra dar manutenção, a direção fica mais pesada, dá folga com mais facilidade. E aí eu troquei, coloquei esse sistema de pivô da JC, e aproveitei e coloquei o pino rolamento. Coloquei o pino rolamento. Os pneus. Quatro pneus novos. A embreagem também eu coloquei nova. Ela tinha começado a deslizar. Eu andei com a Kombi na areia, ela queimou um pouco a embreagem, aí eu já troquei, coloquei uma nova também. E a caixa de direção também, tem coisa aí de uns dois meses, três meses que eu coloquei, também nova. E depois disso, rodei muito pouco. Então, a caixa de direção também nova, original. Aqui na parte de dentro, eu vou mostrar aqui, ó. Pneu tudo novo. Os quatro pneus novos. Tudo pneu de carga. Pneu próprio pra Kombi. Aqui na parte interna, eu coloquei ela toda no carpete, forrada à frente. A parte de baixo. O banco da Kombi. Banco de HB20. Deixa eu dar a volta lá pra mostrar o armário aí. Ela tem um armário bem grande aqui, ó. Ele vai até nas extremidades ali do paralama. Então, é bem grande, dá pra guardar muita coisa aqui. Tem essa caixa aqui, que é um apoio pro pé. Mas aí eu já aproveitei o espaço e coloquei uma caixa pra guardar material também. Essa Kombi tem dois chuveiros. Esse aqui é um deles. Que é aquele chuveiro de camping. Você coloca a bomba em um recipiente com água morna. Ou fria, como preferir. E aqui, a duchinha. Outro chuveiro, eu vou mostrar na hora que eu mostrar o banheiro lá. Aqui na parte de trás. Ela tem duas caixas d'água de 45 litros. Então, são um total de 90 litros de água. Motor original, novinho. Sempre manutenção em dia. Como eu falei, era um carro de locador. E quando eu assumi o carro também, eu sempre fiz questão de dar manutenção sempre em dia. Esse aqui é o ponto de energia. Aqui a gente liga a energia pra alimentar a usina que carrega as baterias do carro. Da casa. Olha que vista bonita. São os nichos pra colocar o celular à noite ou colocar um relógio, um carregador de baterias, de celular. Isso aqui é um banco. Ele fica ali na parte de dentro da Kombi, aonde é colocado o porta-pote. Quando não está em uso. Quando a gente não está acampado. Em viagem e tudo, ele permanece ali dentro. Quando a gente está viajando, quando a gente está acampado, ele fica aqui. Essa barraca banheira. E ali é o outro chuveiro que eu falei. É uma bomba de pulverização agrícola que eu adaptei uma ducha higiênica. Pra tomar banho. Então a gente pressuriza, aperta, sai água e aqui a gente toma banho. Finalizando aqui a parte externa. Esse todo. É aquele todo gaveta. Ele tem os fechamentos laterais. Aqui vira um cômodo externo fechado. De dois metros por dois e quarenta. Ele tem os três fechamentos. Eu costumo deixar enrolado aqui em cima. Pra facilitar na hora que a gente precisa. Fechar. Tanto facilita pra... Quando tiver sol. E a gente quiser... Uma área de sombra. Quanto à noite. Se estiver fazendo frio. E a gente quiser uma área mais... Vamos dizer, vamos lá. Fala galera. Bora botar o homem aí pra acelerar esse vídeo aí. E... Mostrar pra vocês aí como é que é essa parte do todo aí. Ficou bem legal. Aí rapidinho a gente já acelera aí. Vocês já ver como é que fica. E bora seguir o vídeo. Lembrando. Link dele, o telefone tá no descritivo. Qualquer coisa, vocês entrem em contato com o homem. Janela também. Aqui também tem as cordinhas. Inclusive eu costumo amarrar aqui. A maçaneta. Já fica bem... É... Fixo. Fixo no chão ali com os specs. E quando a gente quer deixar aqui como passagem aberto. É só levantar e amarrar aqui. E aí fica a passagem. Ok? É isso. Vou dar uma olhadinha na parte interna. São três armários aqui. É... Que eu costumo deixar mais reservado pra parte de cozinha. Você vê que cabe bastante coisa ainda. É... Ainda sobra bastante espaço. Aqui é a parte onde eu guardo os pratos, copos, talheres. Aqui nessa vasilha. E aqui... Mais alguns copos. Desse lado aqui... Também nós temos os armários. Só que são armários menores. Pra não atrapalhar aqui quem for sentar. Quando tiver no modo banco. E aqui atrás o armário maior. Onde a gente vai guardar roupa de frio, coberta, travesseiro, lençóis. Uma mochila. Enfim. É um armário muito grande. Cabe muita coisa. O figão. Quando a gente vai utilizar. A gente tem a opção de colocar o banco deitado pra frente. E levar ele até próximo ao volante. Os dois bancos. E tem a opção de abrir também aqui. Pra facilitar. Aí eu... De onde eu tô aqui. Eu posso estar... É... Mexendo aqui as panelas. A água. Tem através de uma bomba. Que fica embaixo do carro. Colocada ali nas caixas d'água. E o descarte dela é feito direto em um balde. Que a gente coloca embaixo do carro. Quando a água limpa assim. E a gente tá no gramado. A gente deixa correr pro gramado, né? Mas se for uma água com sabão. Alguma coisa assim. A gente coloca um balde embaixo lá. Pra... Pra depois descartar em um local apropriado. A geladeira. Já tá adaptada com o motor 12 volts. Da Gelbox. É... Inclusive foi feito agora semana passada. É um motor novo. É... Ela é aquela que tem aquele sistema pra gelar a bebida. Aqui na frente do congelador. Bem eficiente. Bastante eficiente. O bujão de gás. É um P7. Colocado aqui dentro desse armário. Eu preferi não fazer como normalmente o pessoal faz. Com aquele armário lateral aqui até o final. Porque não é um carro que eu ia usar pra morar. Então eu não preciso de tanto armário assim. Eu preferi ter um espaço com a cama maior. Ter mais conforto. Ter mais espaço aberto aqui. Do que encher de armário. Colocar aquele fogão aqui na frente. Inclusive aqui. É um lugar que eu tenho aqui como... É... É um lugar de reflexão. É um lugar da gente sentar e olhar o pôr do sol mesmo. E aproveitar o canto. A cama. Ela é uma estrutura bem fácil. De desmontar. É aquele sistema tradicional. Rock and roll bed. Quando a gente vai deslocar. A gente só joga... Pra trás aqui. Ela já fica livre aqui pra... Pra montar. Aproveitando aqui. Aqui na parte de baixo. É onde fica o sistema elétrico. Aqui tá a caixa de fusível. Aqui é o mostrador de carga da bateria. Eu tenho aqui duas baterias da Amora. De 105 ampere. Aqui eu guardo o cabo de energia. Que a gente utiliza pra alimentar as baterias. A mangueira que a gente utiliza pra alimentar as caixas d'água. E aqui tem um espaço vazio. Normalmente aqui eu coloco um saco de carvão. Ou alguma roupa. Calçado. E como vocês viram o banco. É bem fácil de voltar ele pra posição cama. Hoje ela tá com cinto de segurança pra 5 pessoas. Como é uma Kombi mista. Não houve necessidade de mexer na documentação. E transformar em motorhome. Ela tá... Continua como Kombi mista. Mesmo. Assim. Ela tem um climatizador. Ele é um maxi-clima. É bastante eficiente. Refresca bastante aqui dentro do carro. E eu deixei aqui atrás da pia. O... O reservatório de água dele. Então ficou bem tranquilo aqui pra abastecer. Quando eu vou abastecer eu puxo ele aqui. E aí eu tenho essa mangueira que eu conecto ela aqui. Coloco aqui no reservatório. E aí eu já consigo abastecer ele aqui com facilidade. Tudo bem simples e funcional. Bom, é isso. Eu acho que deu pra mostrar tudo. Assim, é... Os colchões são de 10 cm com espuma D33. Bastante confortável. É... O valor que eu tô pedindo na Kombi hoje é de R$ 75 mil. É uma Kombi que eu investi bastante nela. Uma Kombi 2012-2013. Com um investimento bem expressivo aqui. Como eu falei. Tudo material de primeira. Tudo com acabamento de primeira. Tudo muito bem feito. Porque era um carro que eu fiz realmente pra ficar. Não é um carro que eu tinha intenção de vender. Ok? Qualquer dúvida. Só entrar em contato pelo telefone que vai tá aí na descrição do vídeo. Obrigado. Bom, galera. Cês viram aí a Kombi tá 10. Falei pra vocês do som aí. Realmente tá um pouquinho baixo. Mas é assim mesmo. Foi gravado fora. Né? Ao ar livre. As pessoas às vezes não têm assim o mesmo conhecimento, né? É... Tem um amigo meu, o Anjinho, que ele fala que eu sou homem megafone. Fala o alto pra caramba, mas não é todo mundo, né? Que tem essa condição, né? Então cês viram aí. Pô, mas tá bem legal. Espero que cês tenham gostado. Só por isso só. Se vocês gostarem, então, já deixa aquele joinha. Se inscreve no canal. Pra se inscrever no canal é de graça. Não paga nada. Ativa o sininho. Fica à vontade pra compartilhar. Que ajuda pra caramba. E se vocês comentarem, vocês sabem. Eu respondo todo mundo. Não deixe ninguém no vácuo. Beleza? Então, beijos, corações. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.